Mulher perde o marido rico, a mulher que perdeu o marido e ele era muito rico. Uma moça conheceu um rapaz pobre, trabalhador, queria namorar com aquela moça. Ele, o moço, era muito honesto e trabalhador. E de boa formação, de profissões. Ele tinha várias formações de profissões. Ele queria namorar aquela moça, mas ele era pobre. A moça não quis namorar o rapaz, porque ele era pobre. A moça arrumou um rapaz bonito e muito bem vestido. E muito rico, com ótima situação financeira. A moça e o rapaz rico se casaram. Estavam até vivendo felizes, quando um dia a polícia, os investigadores, procurando um ladrão famoso, estiveram na casa da moça. Ela ficou assustada, quando mostraram a foto, pois era o seu marido muito rico. Um ladrão muito procurado. Também, com o passar dos dias, prenderam o ladrão. A moça ficou sem nada e na pobreza. Foi procurar o moço bom, honesto, trabalhador, que iria lhe dar um lar de harmonia e felicidade. Foi procurar aquele moço, que iria lhe dar um lar de harmonia e felicidade. O moço disse, não poderei aceitar você, porque já tenho uma ótima companheira. Uma mulher bonita e carinhosa. O moço disse, estou feliz com ela. Não troco ela por outra mulher e ela também me ama muito. Tchau. 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 Tchau.